Se eu não me engano, essas motos só vão estar aqui no dia de hoje, no dia 19. Mas daqui eu acho que elas vão para outras concessionárias e elas estão visitando os concessionários de todo o Brasil para a galera conhecer. Então ainda não tem a moto pronta entrega, digamos assim. Só que tu pode fazer a reserva, pode fazer a compra. O gordinho está aí embuchado. Speed 400 da Triumph, rapaziada. Para quem não viu o vídeo da Scrambler 400X em detalhe, vou deixar linkado aqui no card. E essa daqui é a versão um pouco mais barata, uma moto que fica abaixo da casa de 30 mil reais. E ao contrário da Scrambler, tem essa proposta mais off-road. E essa daqui tem uma proposta um pouco mais street, um pouco mais cidade e tudo mais. Ela já vem com roda 17 ao invés de 19. Então é 17 na dianteira, 17 na traseira. Bem característica do maneiro. Pneu diferente, mas o bom acabamento, as especificações são as mesmas. Já vem full LED. Isso aqui é acessório. Pois é, eu reparei nessa sala. É acessório. Bacana. Acessório. Retrovisão bonita, né? É, acessório também. Acessório. Então, acessório. Padrão, ela vem com o retrovisor tradicional, como o da outra nessa situação. E a seta também. Depois a gente mostra ali para vocês a seta da outra. Mas assim, ó, escapamento todo inox. Olha só. E pelo que eu entendi, esse banco também não é o que vem nela. Mas olha só. Escapamento todo inox. O motor é o mesmo. Um cilindro. São cerca de 39,5 cavalos. Sou fã de vocês dois. Valeu. Prazer, Marcos. Felipe. Muito show. É, estão gravando aí. Uma fala fácil de compreensão. E eu sou professor há 25 anos. E? Muito show. Às vezes tem uns errinhos lá. Não, não, não. Mas eles fazem parte porque eu sou motociclista. Aham. Motociclista não quer ver ninguém perfeito. Eles não gostam disso. Eu sou muito certinho. Aham. Eles gostam dessa... Eles não conseguem me ver como motociclista. Ah, sim. Show de bola. É que eu tenho toda essa coisa didática. Aham. Então, perfeito. Segue assim. Obrigado. Que massa. Valeu. Vou fazer uma hora, uma visitinha. Faz. Faz. O motor é o mesmo. É um cilindro, arrefecimento líquido. 39,5 cavalos de potência. São cerca de 3,7 quilogramas fãs. O motor é pouco mais de 6 mil RPM, né, Gui? É 6,6 mil. É, para a proposta da moto... Excelente. Está excelente. Está adequado. A gente não tem ideia, né, de como é rodando com a moto. Mas, dado em vista, eles são 170 quilos em ordem de marcha, pelo que a gente viu. Um olho na moto e um olho no café. E o café está bonito, né? É louco, cara. É porque com esse café aqui, ó, fica até difícil o cara falar da moto. Só que a gente veio para falar da moto, não para tomar o café. Então, voltando aqui, ó. Acessório também, para torre de motor. Estava falando, já me perdi, Guilherme. 170 quilos em ordem de marcha. Então, o motor aí de 39,5 cavalos de potência. Acredito que para esse torque, para essa potência, para o propósito da moto, que é sendo um modo de entrada abaixo de 30 mil, deve ser muito bom. Uma coisa que eu estava reparando no visual, isso aqui é o que se repete lá na X-160. Sim? Sim. Suspensão invertida. Eu vou deixar o curso aqui embaixo no rodapé, que não deu tempo da gente estudar os números da moto. Vou deixar também a altura do banco, que nessa moto é um pouquinho mais baixa que na Scrumble. Ela tem essa proposta um pouco mais street. Agora, uma coisa que a gente achou, assim, bem interessante é a personalidade da moto. E o acabamento que ela traz para a faixa de preço dela. Hoje o pessoal está pagando aí quase 30 mil reais em uma Twister 300. Cara, nunca que a Twister 300 vai ter um nível de acabamento de uma Triumph S. Olha só. O nível de acabamento do farol Full LED é a única moto da categoria com controle de tração. Exatamente. O controle de tração dela... O que eu achei muito interessante de trazerem. O controle de tração dela pode ser desligado. Então, se tu quiser arriscar, quiser fazer uma pilotagem um pouco mais forte, tu desliga o controle de tração. Então, pô, trouxeram uma moto completa, sem deixar de lado o bom preço. E, assim, muita gente acaba comentando, ah, não precisa de controle de tração de uma moto que não é tão potente. Cara, mas é um item interessantíssimo. Na minha tu faz um vídeo, comprasse? 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 Ah, então nós vamos gravar. Que massa. Nós vamos gravar. Então, nós vamos conseguir gravar a Speed que o outro Speed disse que vai levar. Comprou? E aí você vai trabalhar. Que massa. A hora que chegar... Vou colocar os acessórios. Sim. Outra coisa que eu achei muito legal, se pegar a linha 900, ela tem o B-Shock na traseira. Nas Speed e nas Scrubbles trouxeram o MonoShock. Então, tem o MonoShock pressurizado com regulagem de pré-carga, ó. Cara, e uma coisa que conta muito a favor, além disso, é o tipo de balança, né? É. Que lá é aquela balança tradicional reta, né? E aqui não, já tem aquela curvinha que o pessoal tem um nome específico que eu não vou recordar agora. Mas o bom acabamento, cara, de acessórios. Eu creio que ela vai desempenhar muito bem a suspensão traseira. O bom acabamento aqui, tudo de acinox. Aqui na parte das pedaleiras da moto, o jogo de parafuso da moto, a traseira. Isso aqui é acessório também, essa setinha em LED. Grafismo, couro. Parte aqui do painel dela ficou... Pô, ficou bonita. A acelerador eletrônico. Também eu acho assim, ó. A G310 da BMW, em termos de especificação, seria o que mais se aproximaria hoje dessa moto. Sim. Em termos de especificação. A G310R, né? É. Só que, pô, aqui tu tens uma moto que parece ainda mais refinada que a G310. Não, não sei. Parece que é uma moto um pouco até mais parruda que a G310. G310R, só de tu tem uma lata aqui. É, lá o acabamento é plástico, né? Ficou realmente... Cara, e aí tá cheio de gente aí conhecendo a moto. Tinha muita curiosidade do público, no geral, né? Pra conhecer elas. E eu acho que elas surpreenderam positivamente. Pelo menos é o que eu tô ouvindo aqui da turma. O pessoal que já conversou com a gente, todo mundo gostou. É porque quando a gente viu as fotos na internet, a gente pensou, pá, vai chegar às 400 e vai ser aquela moto pequenininha. Não, né? É, é. E ela não é, né? Mas ela tá com o porte da 900. Não é uma moto pequena. Não, isso é interessante ter a 900 aqui do lado pra efeito de comparação. Ó, LED. Esse aqui muda aqui um pouquinho o desenho da lateral. O desenho da lateral tem uma pegada um pouco mais esportiva. Outra lá tem aquela chapa metálica aqui, escrito Scrambler. Essa daqui não. Essa daqui tem só a inscrição Speed 400. O motor ali é o mesmo, não muda. A posição da pedaleira parece ser muito parecida. Não sei, eu não acredito que tenha grandes diferenças. O chassi também dá pra ver que é a mesma coisa. Elas tem realmente, assim, tipo, características diferentes. Só que o pouco que ela tem das características diferentes traz uma personalidade completamente nova pra moto. Só o fato da outra Searo 19 ter uma suspensão mais longa, os acessórios mais voltados pros off-road, tu olha a moto e a outra moto. Não parece nem que ela deriva dessa versão aqui. Isso a Triumph sabe fazer muito bem, né? Não muda só a cor pra... Sempre capricharam bastante. Tudo bem? Tudo bem? Sempre capricharam muito, muito nisso. Eu achei muito bacana o painel também. É mais simples, é mais simples, mas é bacana. O painelzinho ficou legal. Ó, detalhezinho digital e aqui analógico. Vamos subir aqui nela. A suspensão é muito macia. Não parece nem que é uma moto street, assim, de suspensão, né? Geralmente a street é um pouco mais seca. Sim. A moto com essa perda necessidade aqui não. Ela ficou bem trabalhada. A moto ficou bem caprichada. A dianteira, lógico, é um pouco mais firme. Só que na traseira tu vê que tu vai botar um garupa aqui e ela vai ter um bom desempenho, cara. Vai ter um bom desempenho, vai ter um desempenho. O Felipe é similar, Felipe, a Z650RS. Parecido. Esse jogo. É. Só que aqui o guidão não é tão alto. É um guidão mais grosso. E ó, a posição do pé aqui, ó. Não fica assim, ó. É. Não fica tão... E aqui também, ó. Uma flexão de perna boa, né? Ó a distância. É, eu creio que um garupa vai aí muito bem. Ó, já dá pra ter uma ideia aqui de como é que vai o garupa aqui em cima. Vai lá atrás. Só não vai derrubar. Achei que tu ia montar no garupa ali pra mostrar como é que fica. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu tô falando pessoal. Gosto pessoal. Sim. E eu achei esse creme mais massa. Só que pro cara que vai comprar uma moto pra usar na cidade. Cidade. Vai fazer só trajetinho curto na cidade. Talvez não valha a pena pagar 4 mil mais. Ah, sim, sim, sim. Sim, entendo. Entendeu? Aham. Porque aqui tu vai ter a mesma mecânica. Exato, exato. Um desempenho praticamente similar, né? Exatamente, exatamente. Lógico que lá a gente tem esse aspecto mais off-road. Tem as diferenças de roda. Tem mais peso. Eu não sei se tem alguma diferença de curso de suspensão de uma pra outra. Eu acredito que tem. Eu tenho a curiosidade de saber isso. Mas eu me refiro assim. Lá tem mais peso. Talvez essa moto aqui na tocada seja até mais espelha. Talvez seja mais ágil, né? Mais ágil. Exato. Só que é uma coisa um pouco mais urbana. E lá tem uma pegada um pouco mais forte. Só vou mostrar só pra galera ter uma ideia de como é que é a seta. Essa daqui é a seta acessória e essa daqui tá com a seta padrão, ó. E essa seta aqui, ó. Então é o mesmo padrãozinho de seta LED. Ó, curiosidade interessante a favor das 400. LED e aqui ainda não. Verdade. A própria linha 900 aqui tá sem LED e as 400 já tá vindo. Tá mais moderno, né? Só que, pô, essa seta LED que botaram de acessório na Speed era pra tá na Scrumber, né, cara? Combina muito mais essa seta redonda na Scrumber, né? Não combina com a Speed. A Speed é a setinha lá na horizontal. Agora essa daqui, se jogasse ali na Scrumber, ia ficar mais bonita. Mas eu acho interessante, eu não... Dessa faixa de preço, eu acho que não tem nenhuma moto hoje no nosso mercado que vai trazer linha de acessórios originais. Eu acho que é a primeira. É. É a primeira. É a primeira, não tem nenhuma. É a primeira. Tipo, tu pega essa daqui que tá na nossa... Porque tu até encontro lá, não é nessa faixa de preço, mas aí o pessoal tem falado muito nas barjadas de 400, as Dominar, que vem com esses itens, mas não... É, mas não é opcional, né? Ela vem com esses itens de fábrica, só que assim, cara, tá em faixa de acabamento ali bastante distinta, apesar do motor ser próximo. Não, não, sim. E eu me refiro assim no sentido de tu personalizou a tua moto. De ter como equipar. Sim. Por exemplo, essa daqui, eles já botaram o produtor de motor, seta, botaram o retrovisor, botaram o suporte. Sim, sim. Provavelmente tem uma letra. Para tu colocar de acessório originais. Originais. Tu pode tirar a moto. Você precisa recorrer ao mercado paralelo. Tu pode tirar a moto e já tirar a moto personalizada. É, como é o caso do Speed ali que falou que já equipou ela na Scrumber, né? Sim. Outra coisa, acesse um videozinho da Scrumber para conhecer ela em detalhes também. Esse aqui é o da Speed e parece que eles estão agora com consórcio Thrive também para a Speed 400 e para a Scrumber 400. É uma coisa que... É bem interessante, né? Não, eles divulgaram há pouco tempo, né? Tem muita gente que não sabe. Sim. Aí eu não vou dizer, não sou fã de consórcio, não gosto. Mas tem muita gente que gosta. Muita gente que gosta. Então é uma alternativa, né? É interessante. E é isso. Tá aí. Isso aí. Speed 400 para vocês é Thrive. Dúvidas, sugestões, só jogar nos comentários. Um grande abraço e... Até o próximo video. Não sei se o áudio vai prestar, porque a loja tá cheia, né, cara? Mas vamos ver. Mas eu acho que vai dar bom. Agora vai tomar o teu café. Dúvidas. Eu sei que ele tá agoniado aqui para tomar um cafezinho. Vamos tomar um café. Dúvidas. E chegou agora. Isso aqui, ó. Já vou até pegar. Aqui na Edisa Praia Brava, se eu não me engano, essas motos só vão estar aqui no dia de hoje, né? No dia 19. Mas daqui eu acho que elas vão para outras concessionárias e elas estão visitando os concessionários de todo o Brasil para a galera conhecer. Então ainda não tem a moto pronta entrega, digamos assim. Só que tu pode fazer a reserva, pode fazer a compra. O gordinho tá aí embuchado. Pode fazer a reserva, pode fazer a compra, só que tu não vai receber agora, né? Vai ter provavelmente um prazo aí para recebimento. Mas já é legal, já dá para conhecer a moto. E quem tem dúvidas, cara, como a gente que tinha dúvidas, achou que talvez pessoalmente não ia ser interessante como nas fotos, tenta ver a moto pessoalmente, né Gui, que elas ficam... Tá aí embuchada. Tenta ver a moto pessoalmente que elas surpreendem, cara. Ficou legal pra caramba. Nessa faixa de preço, realmente ficou uma moto surpreendente. Muito legal.